Uma arma em cada mão e um sorriso no rosto. 5, 4, 3, 2, 1, rodada 1, o único objetivo. 5, 4, 3, 2, 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 1, o único objetivo. 5, 4, 3, 1, o único objetivo. 5, 4, 3, 1, o único objetivo. 6, 4, 4, 1, o único objetivo. 5, 4, 1, o único objetivo. A gente vai se torcer para ele. Toma! Este é um processo de progresso. Estou tomando objetivos. Eu sei! Tira-me! Tá mandando, velho! Tomem! O que é isso? Fiquei atentos. Olá. Saudações. Oi. Do meu lado. Do meu lado. Eu gosto quando a presa é amiga. Oi. Fiquei aqui. Pervendo igual um vulcão. Vamos dar um choque. Não leva. Ah, esse daqui vai bater aqui. Seseiku e Kiki. Toma. Ah. Vou matar a alma. Seseiku e Kiki. Eles tem uma. Submeta-se a minha vontade. A companhia é deixada no objetivo. Cuidado com a torre. Ah. Tá ficando. Não vai ser muito pra valer. Fiquei. Acabou eu. Eu aceitei. Eu aceitei. Eu aceitei. Eu aceitei. A torre já é. Tempo. Eu gosto quando a presa é amiga. Do meu lado. Eu gosto. Do meu lado. Eu gosto. Do meu lado. Eu gosto quando a presa. Vitória. Jogada da partida. No leitada. Ah. Ah. Vamos fazer do ele pra família. Ah. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma